E aí pessoal, a gente tá aqui na pescaria, aqui no Bem Querer, já conseguiu pegar o tambaqui, aí tem mais uns peixinhos ali que a gente pegou também, ali perto daquele balde, aí daqui a pouco a gente vai tá mostrando mais uns peixes aqui pra vocês, beleza? Levanta, puxa o peixe. Dá pra ver? Vou pegar o saque. Não dá folga pra ele não. Eita caramba, o tambaquizão. Puxa o bicho. Aí. Caraca. Olha aí a pescadora, pode soltar a linha, solta a linha aí. Senão vai quebrar, aí. Rapaz, manda um oi aí pra filmagem. Segure aí a câmera, deixa eu... Tirar aqui. Rapaz, olha aí. Não, mas tiramos pra... Vou pegar aqui o... E aí, gostou? Gostei. Cansei. Pronta pra outro. Ó, falei pra gente que vocês fez, né? Que eles... Estão mais fortes? Ha, ha. Esse aqui tá até... Pequeno? Não, é até... Força ainda, gente. Tá pulando. Tchau. 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 E aí